Olá a todos, bem-vindos. O meu nome é Matilde e eu vim aqui fazer um pequeno apelo ao voto. Se vocês têm acompanhado o meu programa e do Fabián, nós estamos à procura de um nome e precisamos da sua ajuda. Sim, da sua ajuda. Nós temos quatro nomes em votação e peço-lhe que vote. Sim, vocês votem em casa para nós escolhermos o nosso programa. Eu vou lhe dizer quais são os nossos nomes. Temos Olha Quem Cá Está, Conversas Chaloias, Cada Terra ou Conversas Soltas. Você aí em casa pode fazer comentários neste vídeo ou em qualquer vídeo da Mafra TV e dizer qual é o nome que gosta mais. Para daqui a uma semana eu e o Fabián podemos finalmente ter o nosso nome do nosso programa. Obrigada a todos por votarem e espero pela vossa participação. Obrigada.